...passo de dois meses. O Presidente da República agradeceu hoje o Bispo de Vieira no Castelo com o apelo que lançou ontem para liderar a estratégia nacional contra os incêndios de florestais. Segundo o secretariado de Susano para a Comunicação Social, Marcelo Pelo de Sousa agradeceu a ajuda de Dona Coeta Oliveira, e foi que a guerra já é tantas vezes, a cruzada de ser silenciosa, demais, em vários níveis. Os encarnados ocupam a décima posição da Hierarquia Europeia, moderada por Real Madrid. Porto é o segundo clube do uso no ranking em décimo segundo. O Sporting surge no lugar 53. Então, mas vamos a poupar-nos. Poupar-nos. E com sorte, vamos. Quem poupa no Novo Banco pode poupar uma viagem. Conheça o Depósito a Prazo NB Viagem. Uma poupança que sorteia semanalmente uma viagem que pode levar a destinos como Nova Iorque, Rio de Janeiro ou Praga. Se está a pensar poupar, pense novo. Pense em Novo Banco. Concurso publicitário número 93 de 2017, autorizado pela Secretaria-Geral do Mário. Prémios não cobertivos em dinheiro. Obrigado à superscrição do Depósito a Prazo NB Viagem, a leitura do regulamento do concurso e da ficha de informação normalizada do depósito no balcão ou em novobanco.pd. Transforma a apatia em alegria, com milhares de cores de vinilmato da Cine. Até 26 de Agosto. Vinilmato 5 litros deste R$ 29,95 mais IVA. Promoção extensível à cama vinil. Comissões especiais para profissionais. Outros preços promocionais para Madeira e Açores. Começa os trabalhos numa das 72 lojas Cine ou revendedores aderentes. Sim, há 100 anos que tudo muda. Mais soma pistais lá. Por que nunca é tarde Para alguém Eu só queria poder é curar o teu No sonho te lumei Por que nunca é tarde Para alguém amar Eu só queria poder é curar No sonho teu Por que nunca é tarde Para alguém levar Eu só queria poder é curar No sonho teu Isto é dos Delfins ou do Michelangelo? Não, do que é branjo? O que é branjo? Não, do que é branjo aí Porque nunca é tarde Para alguém amar Eu queria só poder acordar Um sonho teu, não é benção? Eu só queria, não. Eu só queria, eu só queria poder acordar Um sonho teu Porque nunca é tarde Ver alguém amar Eu só queria poder acordar Um sonho teu Porque nunca é tarde Ver alguém sonhar O que faço minha estrada Não pensei mais nada O que será comigo Numa história em que o princípio Mais parecia ao fim O que será? O que será? O que será? Olha a velocidade, mas se eu vou no limite, que é aos 70, se for mais depressa do que eu, vai a infração, infração. Já pode ser. E a loja de pescais está assim um bocado cansada, é uma loja que está um bocado cansada, está tudo assim. São muitos dias de festa, é muita festa, não é? É. É, está tudo cansado. É. 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 É.